E aí galera, beleza com vocês? Aqui é a Kai, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E galera, hoje eu trago pra vocês, reagindo a mais uma querida História Nogaja E antes de conversarmos, eu queria dar um aviso pra todos vocês Pois no dia 25 de julho, eu vou estar na abertura da GamerXP Que vai acontecer no Rio de Janeiro, um evento muito legal sobre games Então caso você participe do evento também e queira estar me encontrando lá Me manda uma mensagem na DM do meu Instagram, arroba Cassilts Pois vai ser um imenso prazer estar te conhecendo no evento, beleza? E ah, pra gente não perder o costume aqui nos vídeos de gacha Já vou lançar aquele super desafio pra todos vocês Onde eu quero ver que consegue deixar o like, se inscrever no canal e acertar o nome desse personagem bem aqui Se você souber, comenta aqui embaixo, pois se estiver certo, eu vou deixar o coração no seu comentário Mas se você não souber, não tem problema nenhum, deixe seu like, pois vai me ajudar muito mesmo Se inscreva no canal pra você não perder nenhum vídeo E todos vocês, muito importante de verdade, marquem o sininho pra vocês receberem a notificação assim que o vídeo sair E se por acaso o YouTube dá aquela truladinha de leves e não enviar pra vocês Fiquem sabendo que todos os dias, às 8h20 da noite, nós temos uma historinha nova para reagirmos juntos, fechou? Mas agora, sem mais enrolações, vamos à história de hoje, que me pediram muito mesmo Que é a filha odiada com poderes Meu Deus, o que que essa filha vai fazer? Se você tá curioso assim como eu, vem comigo, vou contar até 3 e vamos começar É 1, é 2, é 3 e começou Uou, a Priscila está no hospital Fazendo o que? Opa! Ué, ela teve um filho assim do nada? Pum, apareceu Apareceu a Rafaela E apareceu a Rebeca Nossa, mas a Rebeca já tem um semblante meio... De brava Ai, meu Deus, que linda E... E a outra? A outra é a Rafaela, né? É muito bonita também, pelo amor de Deus Vou deixar ela aí Hã? Não vai não Como assim? Mano, olha a cara da Rebeca, velho E deixaram a Rafaela pra trás, mas por quê? Que doideira, velho Como assim, mano? Que errado Rafaela está ali Andando Dando uma voltinha pelo quarto Pegou um brinquedo, velho Acho que isso vai dar ruim Opa! Pegou um monte de boneco e foi pro berço Agora eu tenho uma... Quê? Ah, mamãe, eu tô aqui Ah, minha filha apareceu, mano Tome, minha fofa Hã? Mano, a mãe só gosta da Rebeca Não acredito, velho Que errado isso Elas foram crescendo Beleza E... Depois do que aconteceu A Rebeca já tá crescendo Com a cara meio de... Mano, de chata, velho E a Rafaela tá tipo Tô nem aí Deixa eu pôr meu peruleiro Tá aqui, paz Por favor Estou no quarto Agora eu dormindo Parece que elas já são adolescentes Agora, né? Opa! Acordou? Ah! E a outra tá babando É... O que que a... Nossa, o que que a Rafaela vai fazer? Tá descendo Beleza Por enquanto tudo tranquilo Tudo favorável E a Rebeca continua babando Até umas horas Opa! A mãe tá vindo E o que vai acontecer? Ela vai acordar a Rebeca? Acorda, minha princesa A hora de ir pra escola Ah! Quantas vezes eu disse pra você Não me acordar, sua velha? Ah! Eu fui velha chata, meu Desculpa Mano A mãe... Desculpada Não desculpada Nossa, a Rebeca é muito chata, velho Meu Deus O que elas estão fazendo? A Rafaela tá vestindo a roupinha A Rebeca também Sabia que preta é uma cor horrorosa? Nada a ver, velho A preta é minha cor preferida Mas a horrorosa é que você não existe Tchau, mãe Te amo Ai, a mãe dela nem liga, velho Tchau, Rebeca Eu te amo, minha princesa Mas eu não Vem Que nada a ver, mano Que menina chata essa Rebeca Pelo amor de Deus Vamos pegar o ônibus da escola, beleza? Quero só ver as duas na escola Como que vai ser Vamos ver Estão indo Suave na nave Opa O que que tá acontecendo no ônibus? Aquela loba de cabelo azul é linda Será que ela tem namorado? Mais cola vai dar muito ruim, mano O menino que a Rebeca gosta Tá gozando da Rafaela, velho Meu Deus É o Ricardo Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Rafaela Prazer O meu é Daniela Os menino tão brigando, mano O que tá acontecendo? What? Eles tomam muito pistola Ué? Tá tirando, mano Eles se empanaram O que tá acontecendo, gente? O que é isso? Pelo amor de todas as crianças Tá? Tudo aqui Os girando Que não Pelo Silvio Santos Rolete Jacti Vamos ver o que tá acontecendo, gente Depois da briga E olha que briga, hein Vocês parecem de umas crianças Eita O André Mas a Rafaela Tá rolando um chip ali Tá rolando um chip da minha parte E a Rebeca Vixe, a Rebeca chegou Meu Deus do céu, velho Oi, senpai Eita, lembrou a Rafaela E ele empurra a Rebeca Meu Deus Que empurra, empurra, mano O que tá acontecendo? Nossa Eita, abraçou a Rafaela Mano do céu É hoje que a Rebeca vira Nossa Vai se transformar em um giraia, mano Eita, se empenjaram na frente da Rebeca Nossa A Rafaela tá indo no banheiro Meu Deus A Rebeca tá atrás de você, Rafaela Com a faca e com a tesoura, velho Nossa, galera Mano, vai dar ruim Mano, vai dar ruim Minha Nossa Senhora da Manteiguinha, velho A Rafaela não tá vendo Olá, maninha Que tal a gente brincar? Nossa O que ela tá fazendo? Meu Deus Corre, Rafaela Corre Sua irmã é louca Nossa Meses depois Caraca Rafaela Tá andando no meio do bosque Mas será por quê? Desculpa pelo nome Ricardo O Ricardo tá batendo no André, velho Não E a Rafaela entrou no meio Ele acertou a Rafaela Meu Deus E agora? E agora, mano? Caraca, velho Oxi O olho da Rafaela ficou branco Meu Deus Ela ficou cega de um olho Tadinha Opa O que ela tá virando? What? Mano, ela soltou uns poderes muito loucos no Ricardo Será que matou o Ricardo? Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus E agora? Ai A Rafaela tá desmaiando, gente Caraca Nossa O que tá acontecendo? Ele tá carregando a Rafaela Pra onde ele tá carregando ela? Oxi Quem é a Stephanie Vitor? Eu não sei quem é Enfim Ricardo, Daniela, André Tá tudo no hospital Paciente Rafaela recebeu alta Hum A Rafaela tá saindo E agora? Que bom que você tá bem Hã? Por que que o Ricardo fez isso? Uou O André beijou a Rafaela Em casa E cadê a Rebeca e a mãe dela? Meu Deus A mãe dela tá explorando ela com pedaço de pau Que isso? Onde você estava a essa hora? Eu estava no médico Por favor, não me bate Nossa, não Ela tava doente Meu Deus O que que tem na cabeça dessa mãe, mano? Eu não tô entendendo, velho Mano, ela vai soltar os poderes dela de novo Caraca, mano Meu Deus O que que ela tá Ela tá pensando Ou analisando os fatos Do nada O André chegou Pra proteger Quem é você? Meu Deus É o meu namorado, mãe Olha lá o namorado da minha filha Não é Eu não sou o namorado dessa mimada Eu sou o namorado da Rafaela Mano, salva de palmas pra esse André Vai arrumar as suas malas E para que eu saiba que ela não vai sofrer na mão de vocês Ela vai morar comigo Mano, o André resgatou a Rafaela Velho Caraca Eita, e agora? Ai, sua velha inútil Não presta pra nada O que que a Rebeca tá fazendo com a própria mãe, gente? Que errado Louca Desmiolada Anos depois A Rafaela já estava recasada com o André, né? Porque é anos depois Então eles provavelmente devem ter se casado Eita E agora? Meu Deus O que a Rebeca tá fazendo com a Priscila, com a mãe? Caraca Elas viraram Mano, elas viraram moradoras de rua Rafaela, resgata a tua mãe, cara Ajuda ela A Rebeca é louca Meu Deus Ela tá tentando avançar na Rafaela Vem, mãe Você vem comigo Obrigada, filha Eu também, maninha Você fica aí, sua mimada Uaaaa Nossa André e Rafaela se casaram E tiveram uma filha A Luana O mesmo com Ricardo e Daniela Ai, que fofinhos Fim e tchau, pessoal Mano, a história é bem legal Sério, eu gostei bastante da história em si Eu só fiquei um pouco confusa ali Porque, tipo Mano, muito nada a ver A mãe dela ser tratada daquele jeito E ainda continuar preferindo a Rebeca Sendo que, tipo, ela tinha que gostar das duas Do mesmo jeito Tanto da Rebeca quanto da Rafaela Mas, né A vida parece que ensinou ela Da pior maneira possível E, no final A Rafaela Que era a filha odiada Que protegeu ali O André e tudo mais Do bandido Soltou seus poderes Ela foi lá e ajudou a mãe Mesmo A mãe ter feito tudo aquilo com ela E tá mais que certo Ela tem que cuidar da mãe dela mesmo, gente Mas, enfim Espero que vocês tenham gostado Essa historinha não teve música Então pode ter ficado um pouco estranho Pra eu estar reagindo Ela não tem música em si Só que eu vou botar uma musiquinha pra vocês Na hora que eu for editar, tá? Então é isso, gente Deixe seu like Se inscreva no canal E marque o sininho Pra você estar recebendo os próximos vídeos Muito obrigada a todos Por vocês que assistiram até aqui E até o próximo vídeo Fui!